MÚSICA Jamais Deus quer a morte dos seus filhos e filhas. MÚSICA Pois uns querem, outros não querem, outros querem, outros não querem e de maneira que... MÚSICA Já sentiste o teu pensamento a cada um, a cada um, a cada um, a cada um a fugir de ti? MÚSICA 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 MÚSICA